Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história super divertida, ela se chama A Semana dos Monstros. Vamos lá? Segunda-feira, Bituque é um monstro com tudo em cima, ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia duro de trabalho, tudo que ele mais quer é relaxar. Terça-feira, Trippi é um monstro em boa forma, ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia pesado, tudo que ele mais quer é relaxar. Quarta-feira, Groba é um monstro de causar inveja, ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia cansativo, tudo que ele mais quer é relaxar. Quinta-feira, Grock é um monstro na medida certa, ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia complicado, tudo que ele mais quer é relaxar. Sexta-feira, Troglo é um monstro firme e forte, ele arrasa na hora de assustar. Quando chega em casa, depois de um dia corrido, tudo que ele mais quer é relaxar. Sábado. Bituque, Trippi, Groba, Troglo e Croc são cinco amigos monstruosos. Que arrasam na hora de tocar. Domingo. Depois de uma semana agitada, tudo que eles mais querem é relaxar. Olha lá os monstrinhos no domingo, relaxando. E essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da Semana dos Monstros. Beijos e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!